Cansado do estresse da cidade As horas se vão sem notar Distante da pescaria Em prantos, mas com amor Esperança se renova São dicas de pescador São dicas de pescador São dicas de pescador Eu sou Cachara E eu moro aqui no Mato Grosso Venha me buscar Aí pessoal Soltar o bigodão aqui Olha só que bonito Pode ir para sua casa Aí Aí Aêêêêêêêêêêê Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso